Olá, minhas divas e meus divos do Dicas do Juca, tudo bem com vocês? Hoje, sabe quem eu trouxe aqui no canal? Mais uma vez, grande sucesso do nosso primeiro vídeo! 121 mil visualizações, gente, passada! Técnica de francesinha bajuca com Natayane Sam do blog O Que Fazer? Venha, Natayane! Uh! Cheguei! Essa é a Natayane Sam, pessoal, você já conhece do blog O Que Fazer. Fala aí, Natia! Oi, gente! Primeiro, eu quero agradecer vocês pelo número de visualizações que eu não gravei, que é... 121 mil! 121 mil pessoas visualizaram. Eu tô muito feliz pelo Juca por mim, porque deu tão certo esse vídeo e a gente veio fazer outro pra vocês. Linda! Então vamos lá, o que a gente vai fazer hoje, Juca? Hoje a gente vai dar três dicas. Eu vou dar uma dica de uma destringente para os pés. É bom pra tirar aquele cheirinho que tá no pé da cliente e também você pode pôr no sapato também pra tirar um pouquinho do odor do chulé e assim vai, né? E também dá uma limpada, né? Pra gente começar a preparação do pé da cliente. E você, Natayane? Então, pra vocês que tem chulé, gente, que tem aquele odorzinho, não sai daí. Vai ser muito importante vocês aprenderem essa dica. Hoje eu vou dar pra vocês duas dicas de maquiagem que o Juca falou que vocês pediram, estão pedindo aí no canal dele. Então eu resolvi trazer pra vocês duas dicas de maquiagem. Uma é como deixar o cílio de vocês grande sem usar cílios postiço, que é muito bacana, vocês vão gostar bastante. E como afinar o nariz. A gente precisa, gente. Olha só. Olha o tamanho da mapa. Então, pra você que tem o nariz grande, quer dar uma afinada com maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Arrasou, Natayane. Vamos lá? Bora lá. Gente, então no vídeo de hoje a gente vai usar, pra técnica de cílios grandes, um pincel normal que vocês têm em casa, um pó, que pode ser translúcido ou com cor, e vocês vão usar as máscaras de cílios que vocês mais usam. Eu vou usar essas três, que são da Avon. Não é jabá, mas eu gosto bastante delas. Então a gente vai usar esses produtivos. Gente, então, pra limpar a minha pele, eu usei o Renew Clean, aqui ó, da Avon, gente, que é um gel de limpeza muito top. E eu uso ele porque ele deixa a pele super macia. Então é bem legal pra vocês usarem antes da maquiagem. Linda. Gente, eu não vou aparecer num vídeo, o Juliano começa a coçar o nariz ali. Então ele vai aparecer mais do que eu vou fazer nos olhos dele. Então eu vou focar bastante aqui no olhar dele, pra vocês verem como é que é o cílios dele sem a técnica. Então, olha, esse cílios dele é normal. E eu vou mostrando pra vocês, passo a passo. Então, no primeiro passo, vocês vão passar a máscara de cílios normal nos cílios. Eu vou escolher esse lado aqui pra fazer, e o outro eu vou deixar normal. Então a gente vai passar a primeira máscara de cílios, eu vou usar essa daqui. Da Colortrend. Isso, a gente vai usar essa daqui, mas vocês podem usar qualquer uma. A gente vai passar essa daqui primeiro. Então, vocês passem normal nos cílios de vocês. O Galileu, gente. O Galileu tá que tá aqui. Então, olha a diferença dos cílios dele. Uma máscara normal que vocês tenham no dia a dia. Um olho e o outro. Já tem uma diferença ali. Só que a gente tem uma festa bombástica pra ir. Então, a gente quer super cílios. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão pegar qualquer pó que vocês tenham na casa de vocês. Geralmente, a gente pede pra vocês levarem um translúcido. Mas vocês podem usar um pó normal. Eu não vou mostrar o meu, porque ele tá todo quebrado. Então, mas vocês vão usar um pó normal que vocês tenham. E aí, o que vocês vão fazer? Você vai fechar o olho e vai passar o pó em cima da pálpebra. Porque isso vai fazer seu cílio engrossar um pouquinho mais. Então, vocês aplicam normalmente. Um pincel. E o Galileu tá adorando ali as máscaras. Aí, vocês coloquem bastante, sem medo. E aí, vai passar mais máscara de cílios. Contina fechada ou na Tayane? O olho? É. Falou na Tayane, ficou com medo. Que ele chame de Nath, gente. Agora, você vai abrir o olho. Agora, eu vou passar essa máscara aqui. Gente, até borrou um pouco embaixo o olho dele. Mas a gente vai limpar. Não se preocupem com isso. Vou passar essa daqui, ó. A Big Define. Adoro, meu bem. Ah, bom, gente. Ó. E aí, vocês vão aplicando ao normal, gente. Quanto maior vocês querem que fique o cílio, vocês passem mais pó e passa máscara. A gente vai passar só mais uma mão de pó e mais uma mão de peita. Então, não quero ligar o seu olho. Mais uma mão. Sem pressa. Tá, gente? Que maquiagem é a perfeição. Fecha o olho, Nath. Fecha. A gente vai limpar essa sujeira embaixo, gente. Não se preocupem. Não se preocupem. Pode abrir. Agora pra cima. Pra cima? É. Pra pentear o de baixo. Agora, olha pra baixo. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou limpando com o demaquilante, né, gente? Porque não dá pra deixar. Gente, agora é pronto, lindo. Ai, arrasei, gente. Bonitinho. Então, ó, essa é a diferença de um cílio... Isso, eu faço pra ver. Não, agora foi muito. Isso, aí tá bom. Um cílio pronto e o outro sem nada. Então vai só mais um pouquinho pra trás de um. Isso. Então tem essa diferença. Eu vou puxar pra mostrar o rosto dele. Que é um cílio... Perfeito. E o outro sem, gente. Tem a diferença bem grande. Então quanto mais vocês quiserem, um cílio maior, vocês façam isso. Linda. Certo? Gente, agora é a segunda dica, né? O Juca continua ali com um cílio pronto pra abalar, no outro não. E a gente vai falar agora como é que vai afinar o nariz. Tá? Então olhem a diferença do nariz do Juca. Nesse vídeo a gente só vai precisar de pó. Então a coloração do pó tem que ser mais escura do que o tom de pele da pessoa. Tá? Então é só isso que a gente vai usar. E uma sombra clara. Se você tiver uma sombra corretiva. Então a gente vai lá. Então o Juca vai ficar ali na posição dele. Sim. Pode olhar pra lá. E a parte que a gente vai afinar é essa parte aqui, gente. Ó. Do nariz. Então vocês vão pegar o canto, a extremidade que vocês querem afinar. E vai passar a sombra. Ou o pó, o corretivo que vocês tiverem. E eu vou passar esse daqui. Não sei se tá mostrando bem pra vocês. Tá bem quebrado. Mas vai ser esse daqui. Que é a cor mais escura do que a pele do Ju. E a gente vai fazer isso. A gente vai desenhar a parte que a gente quer afinar. A gente vai fazer uma linha reta. E na parte do nariz aqui, a gente vai fazer um arrebite aqui. Pra deixar ele empinadinho. Então nessa parte vocês passem bastante. Muito legal, gente. Só com pó dá pra fazer isso, Nath? Só com pó. Com pó, o corretivo escuro que vocês têm. O outro já tá coçando o nariz. O detalhe, gente. O segredo disso daqui é esfumar. Porque ninguém tem que ver que tem uma sombra mais escura aqui. Então é calma mesmo. Gente, normal. Isso acontece. Que bonito. Os melhores vídeos. Verdade. Mas vocês continuam lá. Com paciência. Esfumem bem. O Juca tem um pincel aqui. Mais arredondado. Esse aqui, ó. E esse aqui é bom também pra gente esfumar. Ele vai dando uma afinada no seu nariz. Quanto mais vocês esfumarem, melhor. É normal, né? Que a gente tá cortando. E aí no meio, vocês vão passar a base de vocês normal. A cor que vocês já usam. O melhor pincel de vocês é o dedo, gente. Então, a gente passa aqui na central. Espalhando bem. E a gente já tem uma afinadinha no nariz. E aí no meio, você vai passar mais um pouquinho. Só pra não perder a linha que a gente fez. A gente faz uma riroplastia. Sem agulha, sem anestesia, sem choro, sem nada. Estão molheirada, que tem o nariz. Não gosta muito do nariz. Então, essa é uma forma de você deixar o nariz mais fininho. Certo, Ju? Certíssimo. Então, essa é a segunda dica, gente. Linda. Arrasou, né, gente? As dicas da Natayane Sam do blog O Que Fazer. Então, a dica hoje do Juca é aquela dica pra tirar aquele cheirinho, aquele odor do pé das clientes de vocês. Gente, até de vocês. Se vocês tiverem um cheirinho, eu também tenho. Gente, todo mundo tem que adicionar. Todo mundo tem, gente. Então, ó, o legal é, ó, vai a dica aí. Eu vou deixar aqui escrito. Álcool de cereais, que é aquele álcool de perfume. Eu tenho aqui, ó, álcool de perfume. Qual o valor que você pagou? Tá, eu paguei nove reais, ó, gente. A gente é barato, nove reais. Álcool de perfume, que é neutro. Então, vocês pegam a quantidade que vocês querem. Aqui é um litro. Então, pra um litro, você vai colocar na média de um... Ah, desculpa, né? O álcool de cereais e, em média, uns seis... Seis a sete paus de canela. Canela em pau. Paus de canela, louca, gente. Canela em pau. Então, são seis canelas em pau e um litro de álcool de cereais. Coloca dentro da embalagem que vem. Você pode colocar a canela de boa e deixar durante uns cinco a sete dias em um canto. Deixar guardado. Por quê? Porque a canela, ela vai sair a essência dela e vai ficar no álcool. E esse produto, depois dos sete dias, já vai estar pronto pra uso. Olha que linda essa almofada. Liana, linda. Liana Santos, eu quero um... Arrasou, gente. Eu vou deixar aqui o Instagram dela e o Facebook pra vocês verem. É uma almofada top. Já vai, gente. Uhul! Linda. Então, aí, gente, depois que você deixou lá no cantinho, lá, pra curtir durante uns cinco a sete dias, vocês coloquem num frasquinho, num borrifador e arrasem no pé das clientes de vocês. Pergunta, onde é que a gente encontra esse álcool? Então, você encontra esse álcool em lojas de essência. Onde vem de essência, frasco, essas lojas de embalagem também. Algumas tem, mas principalmente em lojas de essência. Linda, gente. Totalmente errada. Olha, eu quero que vocês façam essa dica e falem pra mim o que vocês acharam. Coisa babada. E olha, gente, meus cílios. Arrasando aí. Olha. Gente, tô passada. Olha meu nariz. Arrasem. Finito. Não sou obrigada a nada, gente. Arrasou. Gente, essas foram as dicas de hoje. Linda. Espero que vocês tenham gostado. Então, ó, a gente acessa o site. Se inscreva no canal do Juca. E pra vocês, quantos números você quer esse ano? Então, a minha meta de visualização é um milhão de visualizações esse ano e 10 mil inscritos. Se a gente bater esse recorde, o que eu propus pra vocês? Nós vamos saltar de paraquedas, gente. Gente, arrasa. Passado, imagina. A Diana tá se cagando. Tô com medo. Não se inscreve que eu vou levar ele arrastado. A gente vai saltar de paraquedas. 10 mil inscritos, gente. Vamos lá, gente. 10 mil. Aí eu vou pular de paraquedas e vamos filmar. Eu e a Nataliane pulando de paraquedas. Vai ser um horror, mas a gente vai estar lá, né? Gente, eu tô com medo. Vamos lá, gente. Acelera aí. Aperta, divulga. Adoro. Vamos assistir vídeo, a gente vai conseguir. Curtam, compartilhem, dêem likes. Não deixem de se inscrever também no blog da Nataliane Sun. O que fazer, gente? O que fazer? Instagram, Facebook e YouTube, gente. Vamos arrasar. Vamos bombar esses canais para a gente sair daqui. Está aqui embaixo as redes sociais. Se inscreva, acerta, gente. A gente vai saltar. Vamos lá, vamos se inscrever. Vamos levar o Diana para saltar. Beijo, Juca. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Gente, olha os tapas do Galileu. Isso aqui é make-off. Olha o Galileu. Todo segurado aqui no sofá. Eu tomei a boca, gente, hoje já. Agora eu vou atrás do Juliano. A gente vai saber o que o Juliano está fazendo nesse daqui. Não vou mostrar a cama dele para vocês. Mostra as partes bonitas. Vou mostrar o Juliano aqui, ó. Fazendo café em pênis. Oi, gente. Isso é um make-off, gente. Olha o Chia de casa. Um colete verde e branca para você ver a parede da minha casa. Ele está feio. Não é nada. Olha a casa toda arrumadinha e não estou tomando café. Aonde, minha? Você está babada. Onde vai tomar o café? A gente não é obrigada. A nada. A nada. Arrasou. Gente, a pessoa roubou minha tapoé. Linda. Descaradamente, roubou minha tapoé. Mãe, você está assistindo esse vídeo? O Juliano roubou sua tapoé. Ai.